Tive a oportunidade de conversar com a Paulina Sorrentino sobre o que ele tinha falado e aí a gente começou essa discussão, porque quando era na minha época de estudante que eu andava bastante de ônibus, também andei bastante de ônibus logo quando comecei a trabalhar a gente tinha o hábito de muitas vezes ser gentil com as pessoas que estavam em pé então se de repente a pessoa estava carregando algumas sacolas ou livros a gente tentava lá pegar parte desse material para que a pessoa pudesse se segurar melhor no ônibus muitas vezes se era uma pessoa idosa ou uma gestante a gente se levantava e mesmo sem ser aquele assento preferencial a gente se levantava e dava o lugar para a pessoa então isso muitas vezes não é nem lei, mas é uma questão de consciência, de boa educação e de gentileza e que às vezes a gente fica pensando e observando que isso está deixando de existir então tinha essa senhora de 56 anos, ela não é idosa, mas já tem uma idade mais avançada e certamente tinha algum assento ali naquele ônibus que alguém poderia se levantar e ceder para aquela mulher mas o que acontece? Muitas vezes a gente observa e eu digo isso porque eu já testemunhei o pessoal coloca lá o fone de ouvido, coloca o óculos escuro e muitas vezes finge até que está dormindo para não ter que ceder o lugar então assim, nessa hora a gente tem que apelar para a consciência, para a gentileza e é por isso que eu vou colocar nessa conversa agora a repórter Vanessa Braz que está com uma psicóloga para falar sobre esses casos de gentileza será que gentileza gera gentileza, né? eu acredito que sim, Vanessa, boa tarde Boa tarde, Karine, boa tarde a todos que nos acompanham no Tambaú da Gente eu também, Karine, concordo com você gentileza gera gentileza agora essa situação faz com que a gente reflita um pouco sobre o comportamento da população, né? eu acredito que antigamente as pessoas quando pegavam o transporte público sentavam, faziam amizades dentro do ônibus mas hoje em dia, o que acontece, Karine? as pessoas estão aonde? No celular ficam ali conectadas não olham nem para o lado sem falar a questão da insegurança também, né? muitas pessoas têm medo de se relacionar com outras pessoas com medo de assalto, com medo de não saber de fato quem é aquela pessoa que está ali do lado mas vamos focar na questão da gentileza para falar sobre esse assunto eu estou com a psicóloga Renata Toscano para saber, falta realmente de fato na sociedade de hoje um pouco esse sentimento de gentileza de fazer o bem ao outro? boa tarde boa tarde, Vanessa boa tarde, Karine e todos os telespectadores então, Vanessa nós vivemos numa sociedade onde as pessoas passam a ser cada dia mais individualistas a tecnologia, a informação de uma forma muito rápida os smartphones fazem com que a gente se distancie das pessoas e de fato os valores humanos acabam sendo perdidos a gentileza, a solidariedade, o respeito ao outro e a gente acaba vivendo na nossa bolinha vivendo o nosso mundo numa situação como essa onde existe uma senhora ela não era idosa, mas aparentemente parecia ser uma senhora que de repente precisaria de um local para sentar as pessoas não se manifestarem não oferecerem um local ou até mesmo alguém ver que tem um jovem sentado no local e não falar por favor, ceda o lugar a essa senhora é algo que as pessoas não querem se meter o que acontece? então, o medo como você bem colocou hoje existe a insegurança mas também as pessoas estão muito intolerantes impacientes umas com as outras então, para que eu vou me meter na sua vida se eu já tenho a minha para me preocupar? então, a necessidade é dela se o outro não se preocupa com o outro por que eu hei de me preocupar? então, tudo isso é um gasto de energia que faz com que as pessoas fiquem e se privem de se relacionar e gerar esse comportamento que faz tanto bem a nossa saúde você ser gentil com as pessoas primeiro você libera endorfina no nosso cérebro e produz sensações maravilhosas você melhora seu humor ajuda também nos relacionamentos fortalece os relacionamentos você ser gentil e respeitar o outro então, é algo que precisa ser trabalhado na infância e nas famílias que a gente vê que hoje em dia está sendo perdido e essa gentileza não tem que ser só daquela pessoa que está sentada num local errado não é para quem está ao redor para o motorista também que precisa dirigir com cautela e respeitar todos que estão dentro do veículo Isso, Vanessa, bem colocado ontem foi o dia do motorista e é importante a gente colocar isso também porque eu como cidadã muitas vezes eu vejo motoristas de ônibus não respeitando os idosos porque são pessoas que têm uma limitação para subir no ônibus muitas vezes nem param para eles porque não pagam passagem então, assim, não é só para quem está dentro utilizando do veículo mas também quem está conduzindo a gente tem que ter todo esse respeito isso tem que levar não só para o ônibus para uma fila de banco para um banco para dentro de casa nós precisamos nos humanizar mais nós humanos estamos a cada dia perdendo a nossa humanidade e isso é algo que me assusta isso é muito perigoso Agora, isso passa pela educação pela criação como conseguir essa característica? Dentro de casa a família eu ainda acredito que a família é a base de tudo se os pais não amam se os pais não se entregam para os seus filhos e não ensinam valores humanos é impossível nós tornarmos cidadãos cidadãos assim tão humanos e aí a frieza impera a individualidade impera e dificilmente a gente vai estar contribuindo positivamente com a nossa sociedade Ok, muito obrigada Renata pela sua contribuição então é isso, Karine se a gente não começasse o dia de hoje dando um boa tarde para o pessoal de casa a gente não teria a simpatia das pessoas que estão em casa então por que não fazer isso no dia a dia ser gentil ter um gesto de carinho com as pessoas acaba tornando o resto do dia muito mais interessante volto com você aí no estúdio Obrigada Vanessa é isso mesmo e não é só dar um boa tarde é olhar nos olhos das pessoas é transmitir verdade naquilo que você está falando e eu acredito que a psicóloga Renata Toscano foi muito feliz quando ela falou que ter um gesto de gentileza promove no corpo da gente até uma sensação boa de prazer de como é gostoso você fazer bem para o outro de alguma forma e com muito pouco apenas com um gesto e eu acho que é isso mesmo quando a gente faz bem para o outro a gente está fazendo muito mais por nós mesmos então fica aí esse recado para quem está em casa para quem está no trânsito tolerância e gentileza e olha já se foi a época em que as outras